Hoje à tarde eu recebi um áudio do Rafael e ele está fazendo a crítica a uma concessionária e ao serviço prestado por uma concessionária Royal Winfield. Eu não vou citar a concessionária, ele também não vai citar a concessionária por questões óbvias, tá? Não adianta vocês ficarem perguntando nos comentários qual foi a concessionária, qual foi. Não vou fazer isso, o Rafael não quis fazer isso e não serei eu que fará isso. Eu não quero nenhum tipo de problema jurídico pra cima de mim, mas vocês tomam como base o que pode acontecer com vocês com qualquer concessionário, tá? Então prestem atenção, façam isso que o Rafael fez e vocês vão entender que dessa forma vocês vão saber tudo o que vão fazer na moto de vocês. E vocês precisam como consumidores, como clientes, estarem atentos. Isso não é prática de toda concessionária Royal, obviamente, e nem de toda concessionária, seja de qualquer marca. Mas existem algumas concessionárias que vacilam, tá? Por isso que eu repito, isso não é prática das concessionárias Royal, da maioria, eu não estou dizendo isso. E eu não estou falando isso com medo de algum tipo de processo, eu estou falando isso porque eu sei que isso não é prática da maioria dos concessionários, eu estou falando de um fato, de saber disso. Até porque a Royal melhorou muito suas práticas, mas aconteceu. E, repito, isso não é prática de todas as concessionárias, tá? Mas pode acontecer. E isso aconteceu com o Rafael, tá? Ele é do estado de São Paulo. Fala, tio Chico. Boa tarde. Aqui é o Rafael, interior de São Paulo. Primeiramente, parabéns pelo canal. Acompanhe sempre que possível as lives e o conteúdo que você posta. Parabéns. Obrigado, Rafael. Chico, eu queria dividir com você aí uma experiência referente à revisão de moto em rede autorizada. Uma experiência ruim, no caso, né? Uma experiência boa, a gente acabando dividindo. Mas as ruins a gente quer para alertar o pessoal aí, né? Sou proprietário de uma moto da Royal Enfield, uma Interceptor 650, 2020. E já estava no momento de fazer a revisão de 20 mil quilômetros da moto. É a revisão mais cara e mais extensa do plano de manutenções, né? Ela custa 1.188,12. Então, uma revisão bem cara para a moto, né? Apesar que ela está dentro da cilindrada. Bom, enfim. Como eu estava um pouco desconfiado que realmente ia ser feito todo o serviço, porque é uma revisão cara, só a troca de óleo dela já é cara, eu acabei marcando toda a moto. Eu peguei uma tintinha vermelha e fui marcando a moto inteira, todos os parafusos, né? Na rosca, onde deveria ter sido mexido, de acordo com a revisão programada. Para a minha surpresa, a moto veio pouquíssimo mexida. Eu não fiquei acompanhando o procedimento, embora eles permitam quando é conversado. Eu fui lá buscar a moto, carreguei a moto no meu carro, levei embora, sou de outra cidade. Quando eu cheguei em casa, eu fui olhar, surpresa. A moto só trocou o óleo do motor, filtro de óleo, filtro de ar, e talvez alguma coisinha na suspensão dianteira. E é uma revisão super extensa, né? Depois eu posso te mandar a parte aí, e até a concessionária que é, vou mandar em off. Então ela mexe em troca de óleo de suspensão dianteira, troca de óleo de freio, revisão de corpo de injeção, troca de óleo do motor, filtro, filtro de combustível, tem que tirar tanque, regulantes de válvulas, que é um serviço mais caro. Então não fez nada. Abriu uma reclamação na oficina, já no mesmo dia. Fui tratado até com certo grau de aspereza pelo pessoal lá. E como eu tenho um amigo que conhece o dono da concessionária, a gente pulou a etapa e foi direto na garganta do dono. Que passou para o gerente operacional, que entrou em contato comigo e ficou me ensabuando até eu ficar cheiroso, né? Então você imagina com que esse pessoal já não é. E pediram para eu voltar lá, que houve um problema, blá, 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 que realmente já feriram nas câmeras lá, que o serviço não tinha sido executado, que foi uma falha, não sei o quê, que o mecânico deu uma escorregada e que iriam tomar uma providência. Marquei para retornar com a moto, 20 dias depois, e surpresa quando eu cheguei na concessionária, tio Chico, o mecânico estava lá, cara. Pô, o que que, obviamente, a pessoa, qualquer pessoa vai entender, interpretar que a concessionária tem total consciência e anuência desse tipo de procedimento incorreto, né? Que eles estavam cientes, ou talvez até seja uma orientação da própria diretoria da concessionária. Então, é lamentável esse tipo de postura, eu reclamei muito na hora, chamei o pessoal de porta fechada, e, claro, educadamente, dei aquela descascada, e, pasme, sabe o que falaram para mim? Que iam ver o que ia fazer com o mecânico ainda, que talvez daria uma advertência. 20 dias depois, juridicamente nem cabe mais, ele perdeu o time de tomar providência quanto ao cara. Então, só ficou muito claro que isso vem com anuência da diretoria da cooperativa, da concessionária, ou da própria gerência, né? Uma orientação. Por que que isso, na minha concepção, dos colegas que estavam comigo? Muitas das motos, até um alerta ao pessoal que tem moto, que roda pouco, muitas das motos que vão para revisão, vão por tempo, e são motos novas de uso. Esse que é o grande X do negócio, são motos novas, o pessoal não faz as revisões, não faz as manutenções, que são programadas, ou não seguem os protocolos. Então, gostaria de alertar para os usuários das concessionárias, seja quais forem, isso aí deve ser geral, não só da própria Royal, deve ser geral isso daí. pessoal, acompanhem as revisões, se possível, marquem as motos, tome cuidado, façam algumas marquinhas em locais específicos, e confiram, porque é dinheiro chegado fora, e é uma paita sacanagem. Tio Chico, valeu, obrigado por tudo, um abraço. Pois é, o Rafael, ele mandou essa mensagem hoje, no dia 13, de março de 2024, hoje à tarde, e eu me comprometi a colocar hoje aqui, obviamente que eu não vou citar qual a concessionária, mas é uma concessionária Royal Winfield, do estado de São Paulo. isso é muito preocupante, porque percebe-se o porquê de algumas motos, terem alguns problemas que outras não têm. Aí a gente pensa assim, poxa, você está tendo um problema na moto, esse tipo de problema, cara, esse problema não teve na minha, por quê? E aí a gente percebe que alguns concessionários, não são todos, obviamente, não seguem o protocolo, e aí vocês percebem que quando ele foi cobrar isso, quer dizer que se ele não tivesse feito a marcação nos parafusos, ele não ia saber se foi feito toda, e essa revisão é a mais pesada e a mais cara, olha que loucura, gente, é a revisão mais cara, mais pesada, e uma das mais importantes da moto, que é a Interceptor, e ele não teve todo o protocolo feito, imagine o que isso pode acarretar, no decorrer do tempo, um problema na moto, e a moto dele saindo da garantia, é B.O., é problema. E aí vocês sabem, você viu que ele foi lá buscar, e dá para conseguir isso pela câmera, dá para eles visualizarem na data, sabendo qual foi a data que a moto dele estava lá, para visualizar se o mecânico, ele fez o trabalho dele, porque todas essas concessionárias, tem câmera no setor de mecânica, para poder exatamente visualizar esse tipo de coisa, e vocês percebem que a concessionária, ela sequer tomou uma atitude em relação ao mecânico, então o problema é que o mecânico está lá, continua lá, e você não vai saber se a sua moto vai continuar tendo isso, porque a concessionária, ela não tomou nenhuma atitude, isso é extremamente preocupante, extremamente preocupante, isso me preocupa, porque, cara, e aí fica o alerta para a Royal Winfield Brasil, para fazer uma reflexão em relação à capacitação dos mecânicos, eu conheço muitos mecânicos excelentes da Royal, e é importante que a Royal Winfield Brasil faça essa capacitação, mostre a importância dos concessionários, para que sigam o protocolo, porque pode gerar um problema de queimar o filme da marca e do produto, sem realmente o produto ser ruim, o produto não é ruim, mas pode gerar um ruído desse, porque uma concessionária está fazendo cagada, às vezes duas, talvez, que não segue o protocolo de manutenção, e olha que a gente está falando de um protocolo de manutenção caríssimo, não é barato não, é caríssimo, então fica aqui a reflexão do Rafael, fica aqui a reflexão para todos vocês que tem motos em garantia, marquem os parafusos das motos, façam a marcação com um... seja esmalte, faça a marcação para você ter a certeza que o mecânico fez a revisão naquela peça, dependendo do tipo de revisão, vá, acompanhe, cobre, e se for necessário, acione judicialmente a concessionária e a Royal Enfield Brasil, porque você pode se prejudicar, eu não estou dizendo para todo mundo fazer isso, mas estou dizendo, caso você se sinta lesado, acione juridicamente, porque esse é o direito de consumidor, você está pagando, você está dentro da revisão, e é uma moto que não é barata a manutenção, então fica um alerta para todos, e você é motociclista, independente de ser marca Royal, ou qualquer outra marca, Honda, Yamaha, Suzuki, Harley, BMW, Triumph, não importa, você também tem que ficar atento, porque isso acontece em outras marcas também, não é só na Royal, acontece com outras marcas, e isso aí pode gerar um problema para o seu veículo, para a sua motocicleta, e você nem sabe, e ainda tem algumas situações, que obviamente que não é comum isso, de mecânico que sequer troca, olha, eu já tive relato aqui no canal, de mecânico, e real, mecânico que não trocou o óleo, porque não foi por maldade, mas por incompetência, não foi maldade do mecânico, ah, não vou trocar o óleo, é por não ter procedimentos, incompetência mesmo, ele vai lá, não troca o óleo, e ainda teve alguma situação, que veio aqui no canal, do cara, o mecânico, ele fez o seguinte, ele escoou o óleo, fechou e não botou óleo, e entregou a moto para o dono, ou seja, não segue procedimentos, e a própria concessionária, não faz um procedimento padrão, aí o que o mecânico fez, ele foi lá, escoou o óleo, fechou, não botou óleo, entregou, deu zerda, aconteceu isso, eu não vou dizer a marca, mas não foi Royal, não foi Royal, mas foi uma marca, então isso acontece gente, vocês precisam ficar espertos, por exemplo, toda vez que eu faço uma revisão, toda vez que eu compro um veículo, eu comprei um carro uma vez, e assim que eu tirei o carro, eu pedi para o cara, que faz a entrega técnica, você pode puxar a vareta, por favor, para me mostrar, você tem óleo, e você está no nível, aí é incomum isso, é incomum, mas eu pedi para ele chegar, e puxar a vareta do óleo, e às vezes não, eu não vou nem dizer que é incomum, às vezes eles mostram, mas eu queria ver o nível do óleo, porque eles puxam a vareta, e falam assim, essa aqui é a vareta do óleo, essa aqui é a vareta do óleo, aí eu pedi, que aí foi incomum, eu fiz, você pode me mostrar o nível do óleo, por favor, por gentileza, aí ele, claro, aí ele foi lá, pegou um paninho, um pano descartável, foi lá, puxou a vareta, limpou, e me mostrou o nível do óleo, está no nível, beleza, exatamente para evitar problema, imagina, eu pego um carro, tiro o carro da concessionária, ou uma moto, e não vou verificar o nível do óleo, você tem que verificar o nível do óleo, tem que pedir para olhar lá o nível do óleo, seja na moto, olhar o nível do óleo, porque isso acontece, gente, às vezes, repito, não é por maldade do profissional, é por incompetência, do profissional, e da concessionária, e isso acontece, não pense que você vai estar levando a concessionária, e que você vai estar 100% seguro, em relação a problemas, a erros, você é corresponsável, e aí, algumas pessoas, como assim? Sou corresponsável, quer dizer que a culpa é minha? Não, amiguinho, corresponsável, como é que é a corresponsabilidade? Você como cliente, você tem que olhar, você tem que checar, porque você evita um problema para você, e qual é o problema para você? É o desgaste de você ter que entrar com a ação, levar tempo para resolver, a dor de cabeça, contratar advogado, é uma dor de cabeça, é um problema, então, qual é a correlação, a corresponsabilidade? É você evitar o problema, para tudo, tá, gente? Para tudo, é você prever o problema, e falar assim, me entrega, me mostra o nível do óleo, para eu dar uma olhadinha, porque você já está evitando o problema, então, a sua co-participação nisso, a sua co-responsabilidade, para minimizar o problema, que pode, que com certeza vai cair no teu colo, é fazer essas verificações, na hora de pegar a moto na revisão, na hora de comprar uma moto zero quilômetro, pede para mostrar tudo, pede para olhar o nível do óleo, pede para mostrar absolutamente tudo, para não dar problema, mas nesse tipo de revisão mais pesada, mais complexa, marque os parafusos, cobre, se você puder ficar lá acompanhando, cobre, a Harley Davidson, ela tem lá, tipo um berçariozinho, uma janela de berçário, que você fica lá olhando, se você tiver paciência, às vezes, não dá tempo, né, a pessoa não tem tempo, às vezes, mas tem gente de Harley, que vai lá, leva no final de semana, e fica lá esperando, fica lá, olhando a moto trocar o óleo, quer que seja, ele olha tudo, eu já vi gente fazendo isso, não é todo mundo que consegue, né, eu já levei Harley, impossível, as revisões da Harley, elas são bastante minuciosas, então é impossível, eu mesmo nunca consegui ficar lá olhando, parado lá olhando, para ver o que o cara está fazendo, mas é importante que você marque, os parafusos que você sabe, que fazem parte, dessa revisão, tá aí, Rafael, espero que você tenha resolvido o seu problema, da melhor forma possível, mas, cabe também você, fazer valer seu direito como consumidor. E aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma